Olá, cheirosos do YouTube! Quem fala é o Luiz Jordão e olha só, gente, tô com uma caixa fechada aqui de perfumes importados e aqui dentro tem vários perfumes tops e um que eu estava esperando há muito tempo, que é o Chanel Allure Home Sport Edition Blanc, galera, exatamente, eu queria muito esse perfume. Então, pra saber tudo que tem nessa caixa aqui e também vai ter sorteio no canal, beleza? Fique até o final do vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai! Se você aí é apaixonado por perfumes importados e nacionais, você precisa já deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, no Face e no WhatsApp, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Aqui no canal eu falo sempre de batalha de fragrância, top 10, resenhas de perfume, unboxing e muito conteúdo show de bola. E lá no Instagram eu sempre falo um pouco antes do que vai acontecer aqui no canal, posto stories, bastidores, muita coisa bacana, entretenimento pra vocês que gostam de perfumes e também sorteios exclusivos e muita coisa legal. Então me segue lá no arroba Luiz Jordão Perfumes. Pessoal, essa caixa de perfumes aqui chegou pra mim através da Classic Importados. E olha só, a Classic Importados trabalha com perfumes originais a preço de atacado. Gente, preço muito bacana, um preço diferenciado, então vale muito a pena você entrar em contato aqui com a galera e falar que você veio aqui do canal, que tem desconto, tem preço diferenciado pra quem veio, tá? Eles trabalham tanto no varejo quanto também com preços promocionais pra atacado e revenda, então entre em contato com eles, vale muito a pena, tá bom? Gente, uou, bora lá então abrir essa caixa. Quero começar falando já do sorteio que vai ter aqui do canal, sorteio dos 40 mil inscritos, tá? Eu vou fazer depois um vídeo falando com mais detalhes como vai ser o sorteio, Porém, o que vai ser sorteado vai ser esse cara aqui, ó, vou até abrir pra vocês já verem. Olha só, gente, um perfume importado de 200ml, um perfume muito show, que é esse cara aqui, ó, CKB, galera, CKB de 200ml será sorteado pra comemorar os 40 mil inscritos aqui do canal, tá bom? Vou deixar depois pra vocês um vídeo exclusivo falando só sobre o sorteio, Mas fiquem ligados já pra saber mais informações, tá? Pra saber, ative o sininho de notificação, senão você não vai ver quando eu postar o vídeo do sorteio, tá bom? Galera, 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 chegou três perfumes aqui que eu queria muito na minha coleção. Nós iremos falar com bastante detalhes sobre eles, eu tô muito ansioso pra falar aqui pra vocês, tá bom? Eita que eu já vi aqui quais são. Gente, os perfumes são muito legais, tá? Primeiramente, um perfume que faltava pra completar a minha coleção, e eu vou fazer um vídeo pra vocês falando de todos eles, são os perfumes da Versace. Então, eu pedi pra galera da Classic, dois perfumes da Versace, pra completar a minha coleção. Vou fazer um vídeo dizendo pra vocês os top 5 melhores perfumes da marca Versace. E os dois que faltavam são esses aqui, ó. Versace Blue Jeans, galera, um clássico da perfumaria, é um renomadíssimo perfume da Versace. E o outro perfume é muito top, é uma fragrância diferenciada, um perfume assim, ó, fora da curva, é o Versace Pour Rome, Wood Noir, galera. É um perfume à base de Wood, de um eau de parfum super intenso da Versace. Já tenho hoje Versace Eros, Dylan Blue, Pour Rome, agora o Wood Noir e o Blue Jeans. Dá pra fazer um top 5 aí, falando dos perfumes da Versace já pra vocês. E... Finalmente, finalmente, um perfume que eu esperei por muito tempo, e que também completa a minha coleção dos perfumes Allure, galera. Exatamente, eu já tenho o Allure tradicional. Ah, como eu queria você. Como eu queria você, meu filho. Olha aqui, ó. Allure Home Sport Edition Blum. Finalmente chegou. Finalmente chegou esse cara. Gente, eu queria muito esse perfume, faz tempo, e agora completou. Eu já tenho o Allure Home, tenho o Allure Home Sport, tem o Allure Sport Extreme, e agora o Edition Blum. E eu vou fazer um vídeo muito top pra vocês, colocando os quatro, frente a frente, na batalha de fragrâncias, e vou dizer pra vocês qual eu acho melhor, e quero fazer também um vídeo com as meninas, perguntando a opinião delas sobre esses perfumes, tá bom? Vou começar com ele, tá? Vou começar direto com ele. Eu estava muito ansioso pra sentir esse perfume, tá, gente? Ó, perfumes da Classique importados, 100% originais, tá? Pode confiar, e preço muito diferenciado. Gente, olha que coisa linda essa caixa. Ah, mas eu queria muito esse perfume, faz tempo. Olha que coisa maravilhosa, gente. O vidro dele é meio douradinho, tá vendo? Diferente do Allure Sport, que é um prateado, tá? Aqui atrás, ó, CodeBat, pra quem curte ver essas coisas também, conferir código e etc. Tá vendo? Aqui atrás o CodeBat, aqui embaixo da caixinha também, pode conferir aí, tá bom? Perfume 100% original. E eu vou começar esse vídeo desse jeito aqui, ó. Sentando o dedo no borrifador, pra matar a vontade que eu tava de sentir esse perfume, tá? Um, dois, três e bora lá. Primeira borrifada, junto com vocês. Três, quatro. Ah, que delícia, tô sentindo já. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Mais uma aqui. Quinze borrifadas, só pra começar esse perfume, ó. Uau, uau, uau. Tô sentindo muito ele aqui, gente. Ele é realmente maravilhoso. Olha, dos perfumes extremamente frescos, tá? Eu colocaria nessa categoria, Guerlain Ideal Cologne, Dior Homme Cologne, né? Colocaria nessa categoria, assim, de perfumes. Pra mim, esse daqui é o melhor de todos, tá? Eu quero fazer um top de perfumes bem frescos, mas com cheiro de rico. Aquele perfume que traz um frescor maravilhoso e, ao mesmo tempo, uma pegada extremamente requintada, sofisticada, cheiro de riqueza, de luxo. Olha, pra mim, esse perfume é o número um, tá? É praticamente como se eu estivesse sentindo um mousse de limão, uma torta de limão, um limão extremamente cremoso, é o que vem nessa abertura, tá? Um cheiro maravilhoso, muito requintado, muito sofisticado. Realmente, é um perfume com cheiro de rico, que, com certeza, vai render muitos elogios. Uma delícia. É um perfume que, apesar de ser fresco, ele tem um toque que dá água na boca, ele tem um toque gourmand, gourmetizado, que remete mesmo a essa torta de limão, remete a essa coisa, um limão cremoso, uma limonada suíça, sabe? Realmente, ele tem essa vibe. Na resenha, eu vou trazer mais detalhes pra vocês do perfume, tá? E ao mesmo tempo que ele tem essa vibe de limão, ele tem um toque, assim, sabe? Um toque gelado, um toque metalizado, que vem através dos aldeídos, que é uma molécula que Chanel utiliza muito, dando esse toque como se fosse de metal gelado, tá? Realmente é fantástico, ele tem luminosidade, tem esse toque brilhoso, metalizado, e esse toque maravilhoso, cítrico cremoso, né, do limão, tá bom? É, fantástico, fantástico, vamos aqui para os próximos perfumes, esse cara eu já conhecia, já tive e sequei o frasco dele, antes de começar o canal, então eu acabei também jogando fora o frasco, mas agora é um backup, e eu não tinha resenha dele ainda, então, bora fazer a resenha dele em breve também. Vamos aqui para o próximo perfume, que é o Versace Pour Homme, Wood Noir. É, eu sou um cara que gosto de wood, e também não gosto ao mesmo tempo, depende da maneira que ela é aplicada, espero que eu goste desse perfume, espero que seja uma wood fácil de utilizar, né, que traga essa elegância, esse toque maravilhoso da wood, mas de uma maneira tranquila, de uma maneira que não fique tão pesado, tá? Gente, primeiramente, olha que frasco maravilhoso esse perfume tem, realmente muito, muito lindo, né? Já é o clássico icônico, que a gente conhece de Versace, assim como a caixinha icônico, porém, todo preto, um eau de parfum, como eu já havia falado, com esses detalhes em dourado, o degradê de preto para um dourado aqui em cima, realmente maravilhoso, tá? Bom, tô curiosíssimo para sentir esse perfume, vamos lá então? Vamos borrifar no papel, porque o wood é uma coisa meio complicada, eu não sei se vai ser fácil ou difícil, né? Vamos lá então? Uau! Uau! Cara! Nossa, gente, olha, realmente a wood tá muito presente aqui, é extremamente bombástico, a wood, eu sempre sinto na wood um toque sujo, sabe? Olha, tá muito presente a wood aqui, eu não consigo sentir outra coisa nesse momento, a não ser o wood, e talvez tenha um toque de couro, talvez tenha um couro bem sujo, bem animálico mesmo, dá para sentir alguma vibe animálica nesse perfume, é um perfume assim, extremamente bombástico, extremamente bombástico, macho alfa, um perfume com cheiro de poder, tá? Isso me cheira poder, um cara poderoso, me remete a um homem, com um terno extremamente alinhado, um terno caríssimo, feito à mão, entrando num carro exclusivo, num Cadillac, numa Mercedes, uma Mercedes assim, ia falar Mercedes Lamborghini, Mercedes Limousine, né? Um carro bem exclusivo, me remete muito ao Oriente Médio, vou borrifar um pouco na pele, esses perfumes de wood, é legal sentir assim, na pele, e ver o que ele vai trazer para a gente, mas olha, ele já traz um lado, bem misterioso, um lado bem do Oriente Médio, me remete muito assim, a Dubai, sabe? Aos Emirados Árabes, ele tem extremamente essa característica, que o wood não tem como, ao sentir o wood, você vai associar na hora, aos Emirados Árabes, né? É uma característica muito assim, marcante, assim como sentir uma bergamota, e associar a Itália, né? Sentir um cítrico, uma laranja, associar também aos pomares brasileiros, enfim, né? A gente associa direto, e aqui você sente a wood, muito evidente, e já associa diretamente, aos Emirados Árabes, tá? Eu quero depois trazer mais detalhes, desse perfume na resenha, mas é um perfume fechado, obscuro, misterioso, é um perfume muito amadeirado, muito amadeirado, tá? Esse é o Wood Noir, de Versace. Vamos então, para o último aqui, que é o Versace Blue Jeans, esse cara é um clássico, eu já conheço ele, é um perfume muito renomado, e o legal desse perfume, gente, é custo-benefício, tá? É um perfume que você vai pagar algo em torno de R$100, no máximo R$150, tá? É, no tamanho de 75ml, e é super bacana, é um custo-benefício excelente, um perfume bom e barato, tá? Vou borrifar aqui, ó, que eu não tenho perfume aqui ainda, e olha, gente, eu tô falando com vocês aqui, e eu não paro de sentir isso aqui, ó, ele projeta muito, então, ó, eu tô falando com vocês, tá vindo no meu nariz, tô me sentindo muito bem perfumado, muito bem assim, projeta bastante, a impressão que eu tenho é que esse perfume tem uma projeção alta, tá? Depois na resenha eu falarei pra vocês. Uau! Galera, esse aqui é um clássico da perfumaria, né? Remete um pouco a essa vibe de perfume verde, cítrico, é um perfume, como tá escrito aqui, né? Um jeans azul, ele, até aqui no, na latinha, a gente tem uma referência à calça jeans, esse perfume, ele é basicamente como uma calça jeans, vai com tudo, e combina com várias ocasiões, é um perfume pro trabalho, pro dia a dia, pra academia, pra tudo, sabe aquele perfume que você põe como uma calça jeans? Associa a calça jeans a esse perfume, tá? Ocasiões que você usaria uma calça jeans, ocasiões que você pode usar esse perfume. Super versátil, tá? É uma fragrância interessante, ele é um perfume verde, é um perfume cítrico, citrino, com um fundo amadeirado, mas um amadeirado fresco, é uma fragrância bacana, que combina bem com o dia, com o noite, com várias ocasiões. Na resenha, eu quero trazer mais detalhes pra vocês, mas já falo pra vocês aqui, é um perfume legal pra comprar no escuro, é um perfume bacana pra presente, é um perfume com bom custo-benefício, beleza? Pessoal, hoje foi um vídeo de primeiras impressões, tá? Então depois na resenha, eu vou falar com mais detalhes sobre cada um dos perfumes. Como hoje é somente primeira impressão, é uma leitura mais rápida, é uma coisa mais básica mesmo, eu sinto aqui, falo pra vocês, né, de maneira rápida o que eu acho dos perfumes, mas na resenha, pra quem ainda não conhece o canal, na resenha eu vou falar detalhe por detalhe, abertura, evolução, evolução final, projeção, fixação, ocasiões e tal, então assim, nas resenhas, são 10 minutos praticamente de conteúdo exclusivo, somente de um produto. Aqui eu falei por mais ou menos 15 minutos, sobre três perfumes de forma bem rápida, né, enquanto eu abri a caixa também, tudo isso levou um tempo, então hoje é uma leitura mais rápida, e até pra mostrar pra vocês o que chegou, e o que teremos de novidade nos próximos dias aqui no canal, tá bom? Não esquece de acessar lá a Classic Importados, tá? O telefone dele está aqui na descrição do vídeo, também aqui no rodapé, preços bem interessantes, perfumes importados com qualidade e preço barato, tá bom? Um grande beijo no coração, e até a próxima, gente. Valeu! Tchau! 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 Tchau!